É uma mini melissa de vaquinha, uma galocha. Sempre abaixo de um real por fralda pra valer a pena a promoção. Tem uns aqui, olha esse gente, de ursinho. E vou ver até quando o meu cabelo aguenta sem ficar oleoso. Olha o que que o Bruno comprou, gente, pra colocar no quarto da Cecília. Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vlog pra vocês aqui no canal. Hoje eu vou gravar meu dia, hoje é uma quinta-feira. E aí, gente, quero mostrar algumas coisas pra vocês do meu dia, dividir o que eu vou fazer. Tô aqui de pijama ainda, ó. Acabei de levantar, acabei de sair da cama, tenho que tomar café, tô morrendo de fome. Cecília tá falando, mãe, pelo amor de Deus, me alimenta. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês algo que vocês têm pedido muito. Que são as coisas que eu escolhi lá na feira do Neném Gestante. Pra quem não sabe, essa semana está tendo feira do dia 31 de maio a dia 5 de junho. Tá tendo feira lá no Masterplace Mal, em Vitória. Feira do Neném. E aí eu fui cobrir a feira, fui fazer divulgação e tal. Trabalhei lá. E aí eu escolhi algumas coisinhas pra Cecília, né, gente? Claro que eu não sou de ferro. Então eu coloquei em cima da mesa ontem e aí agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, gente, aqui é a primeira parte das coisas que eu escolhi pra Cecília lá na feira. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Escolhi essa dedeira aqui, que é... Você coloca o dedo aqui, que é um higienizador de boca pro bebê. É ideal pra higienizar a gengiva nos primeiros meses, né, a partir de 3 meses. E os primeiros dentinhos, quando começar a vir dentinho. Aí eu escolhi essa seringa pra fazer lavagem nasal, mas ela é pra ser usada quando o bebê for um pouquinho maior, com uns 4, 5, 6 meses. Porque ela é grande, tá vendo? Mas claro que dá pra colocar menos água. Mas aí tem duas ponteiras aqui. Achei bem legal, ó, de unicórnio, pra fazer lavagem nasal com soro fisiológico. Aí aqui um kit de cuidados, né, com a tesourinha, o cortador de unha, o pente e a escova de cabelo, que a gente não tinha. Aqui a gente pegou o protetor solar pro carro, pra colocar a cadeirinha. Então a gente vai colocar o protetor solar aqui, ó, pra não ficar nas duas janelas de trás, pra não ficar indo sol na neném. Aqui um livrinho de banho. Olha que bonitinho, aqueles livrinhos de plástico que dá pra usar no banho. Aqui, gente, eu escolhi um extensor de bode. Que aí os bodes vão ficando pequenos, dá pra ir aumentando o tamanho deles com o extensor de bode. Um travesseirinho anatômico, ó, você coloca a cabeça do neném aqui, pra não ficar a cabeça tortinha. Uma cinta térmica, diz que isso aqui é muito bom pra cólica, ó. Você coloca no neném, assim, quando ele tem cólica. Um babador, que o Bruno amou esse babador, amou. Inclusive tem mais uma peça de introdução alimentar, que eu vou pegar aqui pra vocês. Aqui, ó, gente, eu escolhi esse pratinho com tampa e colher. E ele tem ventosa, então você cola na mesa, pra neném não arrancar o pratinho da mesa e fazer voar a comida. Claro que a Cecília vai usar isso, gente, em maio do ano que vem, quando ela tiver seis meses. Mas a gente achou tão fofo, tão fofo, que a gente quis trazer. O Bruno escolheu o babador e eu escolhi o pratinho. Aí pra cá, gente, vocês não estão acreditando. Escolhi um casaquinho de frio pra ela, só que não tinha maior. Eu queria tamanho maior. Eu ia pegar no G, porque no G, quando ela vai estar maior, a gente vai conseguir viajar. E também quando ela estiver vestindo G, já vai estar mais frio, porque ela vai nascer no calor. Mas quando tiver G, já vai ser frio. Aí eu peguei esse daqui de coelhinho. Então é um casaquinho, ó, de botões e tem a calça. E olha isso, gente. Um casaco de lã, de ovelha. Olha que amor. Aí tem ovelhinha aqui na cabeça. Não tem maturidade pro negócio desse, não, gente. De botãozinhos assim, ó. Coisa mais bonitinha. Botãozinho de pérolas, olha. Muito gracinha, né? Só que só tinha tamanho M, de três a seis meses. Espero que sirva quando ela estiver com seis, cinco, seis meses, por aí. Aí eu escolhi, gente, dois sapatinhos de meia assim, ó. Porque me falaram que era muito bom no início. Escolhi esses mijãos aqui, gente, porque tava noventa e nove centavos cada um. Cês acreditam? Esse daqui é um P e esse daqui é o G. Mas olha que G pequeno, gente. É praticamente o tamanho do P. Olha aqui, ó. Quase não muda nada o tamanho. E esse P, olha só. Ele é o tamanho da minha mão quase, gente. Então ele tá mais pra um RN. Por isso que eu peguei três. Pra usar como se fosse RN, porque ele tá bem pequenininho. Aí pra cá, gente, eu peguei esse bórezinho aqui. Tamanho RN, mas ele tá um RN grande também. Ou esses nenéns que estão nascendo tudo umas girafinhas, né? Porque tá tudo grande pra mim. RN. Eu não gosto muito de coisa estampada, vocês sabem. Mas algumas coisas eu peguei nas estampas. Essa daqui, o Bruno, que amou. Manual de instruções não incluso. O Bruno que quis pegar. Esse daqui também foi o Bruno que quis pegar. Ó, sou a gatinha do papai. Ele achou bonitinho, daí eu falei, ah, amor, então pega. Aí tem esse banho de sol aqui de tigrinho. Ó, banho de sol é assim, um macacão curto, né? Manga curta e shortinho, que é um tigrinho. E aqui dois macacões, ó. Um de abelhinha. Macacãozinho, ele é virapé, tá vendo? Ele é de suedine, bem gostoso. E outro, assim. Aí, se eu não me engano, esse é no P e esse é no G. Que no M eu não tô precisando de macacão. E aí também é virapé. E aí tinha essas duas estampas. Peguei estampadinha. Então essa foi a primeira parte. Agora, gente, a outra parte das coisinhas. Primeiro que eu tô apaixonada nessa galocha de vaquinha da Melissa, gente. É uma mini Melissa de vaquinha. Uma galocha. Olha isso. Gente, que coisa mais linda do mundo isso daqui. Perfeita. Aí temos algumas roupinhas. Isso daqui, gente, no pacote, tá tudo como RN. Mas eu tô achando uns RN tão grandes. Que como eu falei, se os nenês estão nascendo desse tamanho, Jesus que me ajude. Porque olha só. Isso aqui, pra criança caber aqui dentro. Aqui tá o bumbunzinho, né? Tem mais as pernas. Então assim, a criança vai nascer com 70 centímetros. Não conheço ninguém que nasceu desse tamanho, graças a Deus. Mas olha só. Então eu escolhi, gente, esse macacãozinho aqui com essa camisetinha. Ele é de shortinho. Achei muito lindo. Muito lindinho mesmo. Aí eu escolhi esse vestido aqui que vem com essa faixa. Vestidinho também, lindíssimo. Esse daqui ele é maiorzinho pra usar quando ela for maior. É um vestidinho de pandinhas. Olha que amor. Achei lindo. Aqui é uma saída maternidade, mas eu não vou usar como saída maternidade. Porque eu já estou vendo outra opção, que eu quero tricô pra saída maternidade. Mas não tem problema, né? A gente usa em outros lugares. Porque é o body com esse vestidinho. Vem a calça e a luvinha. Olha que amor, gente. Muito delicado. E aqui é uma saída maternidade completa também, ó. Só que é de tecido, não é de tricô, né? Então aqui é de malha, a luvinha, a faixinha na cabeça, o vestidinho. Olha isso, gente. O macacão. Que aí você pode usar ou o macacão, aqui, ó. O macacãozinho vira pé. Ou o vestidinho. Ou você pode usar um por cima do outro. E ainda tem a manta, gente. Olha a manta como é linda. A manta é lindíssima. Então vem assim o kit completo, sabe? Muito bonitinho. Como eu falei, eu acho que eu não vou usar na saída maternidade. Mas é lindíssimo pra usar em várias outras ocasiões. Aí aqui temos o quê? Sapato pra essa menina, gente. Peguei quatro pares de sapatinhos. Então dois tênis. Esse daqui é maior. Esse aqui é no 15. Esse rosa é no 14. Essa sandalinha é no 14 também. E esse daqui é no 13. Porque eu queria algo bem pequenininho. Bem bebezudo mesmo. Olha só. Lindo, né? A sandalinha eu achei uma graça também. Porque tem esse detalhezinho aqui no laço. Ai, gente. Muito gracinha. E aí os tênisinhos, né? Com o velcrim em cima. Coisa mais fofa. E, gente. Essa garota vai ter... Já tem, na verdade. Um kit de lençóis, né? Um jogo de lençóis. Que vem o lençol de elástico. O lençol de vira. E a fronha de 400 fios, gente. Nem eu nunca dormi em 400 fios. Mas a minha filha vai dormir. Um jogo de lençóis. 400 fios. Perfeito. E essa almofada aqui pra colocar no berço de tricô com essas borboletas aqui 3D. Gente, lindíssimas as coisas. Eu amei as minhas escolhas. Me digam aqui quais foram as peças que vocês mais gostaram. Eu tô, assim, muito em dúvida. Mas, com certeza, essa galocha de vaca está entre o meu top 3. Me conta aqui o que vocês mais gostaram. Gente, o hortifruti desse mercado é simplesmente perfeito. Tem tudo que vocês imaginarem aqui. Olha só. Tem muita, muita coisa. Muita opção diferente de tudo que vocês quiserem tem nesse mercado. Eu acho perfeito. É caro que é o carai. Mas é bom. Música Gente, do nada, resolvi vir aqui no Sam's Club em Vitória. Eu fui levar o Bruno viajar, que ele teve que ir pra São Paulo. Vai passar a semana fora. E aí eu ouvi falar que aqui no Sam's Club tem preço muito bom pra roupinha da Carters. E aí eu vim dar uma olhadinha, ver se vale a pena e tal. Então eu vou gravar pra vocês. Olha só, gente. Fralda aqui tá saindo, esses pacotões. Só que é tamanho XG. E tamanho XG acho que é a mais cara que tem. 148 fraldas tá saindo por 209. Tá saindo 1,25 a unidade. Quando é acima de 1 real a unidade, é que não tá valendo a pena, sabe? É uma promoção e tal. Só que geralmente, XG não tem muito como escapar. Porque a XG é uma fralda muito grande. Então acaba sendo mais cara mesmo. Agora é tamanho P, tamanho M. Sempre abaixo de 1 real por fralda pra valer a pena a promoção. Olha só, aqui eu encontrei o tamanho M por 1,07. Tá quase valendo, ó. Da Pampers. E é essa Comfort Sec aqui. Mas essa é tamanho M. Daí vem 196 unidades por 209 reais. Algo que eu achei que tá valendo a pena, gente. São essas toalhas umedecidas aqui. Ah, mas é da Mami Poco. Ó, mas aqui tem Huggies. Eu achei que era Huggies. Ah, Mami Poco tá embaixo. Tá aqui, ó. Tá saindo 8,49 cada pacotinho, né? Vem 4 unidades de 50. Essa aqui tá quanto será da Huggies? Esse pacotão aqui, ó, vale a pena também. Só não tô achando o preço dele. Dessa da Huggies aqui não tem o preço. Gente, essa bolacha aqui de lata é sabor infância pra mim. Eu lembro que minha mãe comprava na primeira casa que eu morei quando eu nasci, gente. Eu tinha 3 aninhos e minha mãe comprava isso aqui. Eu lembro de eu comendo essa bolacha. Nossa, sabor infância. Eu vou levar, gente. Vem na lata essas bolachas amanteigadas. Mas quem lembra disso? Tem que ter, assim, um pé nos 30 já pra lembrar disso. Da Carters, gente. Eu achei essa linha aqui. É a Shield of Mine by Carters, ó. Não é, tipo assim, a marca própria da Carters. É uma linha deles, sabe? Me falaram que é uma linha, tipo, um pouquinho inferior. Eu não sei dizer. Vou ver os precinhos pra ver quanto tá custando. Olha só aqui na etiqueta. Kit de 3 bores de manga curta menina. Que no caso é assim, ó. 3 bores de manga curta menina. Tá saindo a 79. Olha que gracinha, gente. Acho que tá valendo a pena. Perto dos kits... É que geralmente os kits da Carters, eles vêm de 4, 5 ou 7 bores cada pack. Sabe? Tem uns aqui, olha esse, gente. De ursinho. Tem outros, assim, de casaquinho. Tem bastante opção. Esse aqui eu achei uma graça. Mommy love me. A mamãe me ama. E aí é o body. Vem o casaquinho, kimono. E a calça, gente. De pintinho. Ó, de galinha. Galinha e pintinho. Coisa mais vova. Gente, muito gracinha, ó. Os kits de duas calças, que é assim, ó. Tá saindo a 59. Eu amei os kitzinhos body, que eu acho que é o que mais usa, né? Tem kitzinhos assim. Ó, três bodies, né? Como eu falei pra vocês. Assim. Tem o longo também. Tem o macacão. O macacão tá saindo por 89. Ó, o macacão. Ele é com o pezinho. Só que eu tô falando com a minha amiga Aksa. Inclusive, miga, beijo, obrigada. Ela acabou de ter neném. A nenenzinha dela tem três meses. E foi ela que me indicou a vir aqui no Sam's Club pra ver as roupas da Carters. Mas ela falou que nesse preço de 79, os kits body, tá caro. Ela falou que ela já comprou por 40 reais. E que sempre, sempre, sempre tem promoção no Sam's Club de body por 40 reais. Né? Três bodies por 40 reais. Então, gente, eu vou esperar a promoção. Ai, que bonitinha. Pequena menina do papai. Olha. Então, eu vou esperar a promoção, gente. Não vou comprar. Tava feliz da vida, achando que 79 tava barato. Mas, pelo jeito, tá caro. É o preço normal do Sam's Club. Na promoção, encontra por 40. Então, a gente vai esperar a promoção. Sim, senhor. Mas olha quanta coisa fofa que tem aqui, gente. Olha a calça. A calça, gente. Aí tem babadinho embaixo. Olha isso, gente. É muito gracinha. Gente, voltei pra casa. Lavei cabelo. Já tô de pijama. Falei pra vocês que Bruno foi viajar, né? E aí eu tô sozinha essa semana. Mas a minha madrasta vai vir pra cá ficar comigo. A esposa do meu pai. Então, não vou ficar sozinha. Hoje é sábado. E ela veio ficar comigo na segunda. Ou seja, só o final de semana sozinha. De segunda de manhã ela já tá aqui pra passar a semana comigo. Porque ela disse que não queria me deixar sozinha. Que eu tô grávida. Que eu não podia ficar sozinha. Ela vem lá de Santa Catarina até aqui pra ficar comigo, gente. Olha que amor. Aí fui lavar cabelo e tal. Porque, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tô chocada com o negócio que tá acontecendo aqui na minha cabeça. Literalmente. Porque, assim, meu cabelo sempre foi muito oleoso. Muito oleoso, muito oleoso. Tipo assim, se eu quisesse um cabelo bonito e sedoso, eu tinha que lavar o cabelo todos os dias. Quando eu não ia sair de casa ou quando eu não fazia gravação, eu acabava lavando dia sim, dia não. Pra poder dar, tipo, uma folga, assim, pra lavagem do cabelo, sabe? Porque eu não gosto de ficar de cabelo molhado. Também não gosto de secar o cabelo. Não gosto de usar o secador por conta do melasma, né? Pode dar melasma na gravidez. Então, eu evito mesmo secar o cabelo. Tanto que tá friozinho, tô de pijama de manga longa. E não vou secar o cabelo. Vou deixar secar naturalzinho mesmo. A Pérola tá indo na cozinha, só porque ela viu que eu tô esquentando pinhão, gente. A melhor parte do inverno é pinhão. Mas, voltando a falar do cabelo. Meu cabelo sempre foi muito oleoso. E, do nada, faz, tipo, uns 15 dias que o meu cabelo simplesmente parou de ser oleoso. Tenho certeza absoluta que é por conta da gravidez. Não vou nem me animar de achar que o cabelo vai continuar assim no pós-parto, porque eu sei que não vai. Mas, assim, meu cabelo sempre foi muito oleoso. E agora, tipo, tá super tranquilo. Não preciso mais lavar ele todo dia. E aí, gente, eu fiz um experimento que eu tô até com vergonha de contar pra vocês. Mas já fazia vários dias que meu cabelo, tipo, eu lavava ele, mas ele não tava sujo. Eu lavava ele, mas ele não tava sujo. Aí, eu pensei assim, quer saber? Vou lavar o cabelo domingo. E vou ver até quando o meu cabelo aguenta sem ficar oleoso. Gente, hoje é sábado. Já estou aqui com uma cachorra querendo comer pinhão. Eu acho que eu vou assistir esse filme aqui, ó, gente. De Volta ao Baile. Eu acho que é bem legal. Eu vi minha prima assistindo esses dias. Fiquei com vontade de assistir. Ele é um lançamento. Ó, os brincos. Parece casa de criança, né? Tem brinquedo. O outro tá dormindo aqui. A canela é super sossegada. Agora, a Pérola, se ela puder, ela deita dentro do prato. Coloquei cobertinha que tá frio e vou assistir o filme comendo pinhão. Gente, e eu que me arrumei. Passei o domingo off, né? Já que eu tô sozinha até amanhã, pelo menos. O Bruno foi viajar e aí eu tô sozinha. Então, passei o domingo off. Fiquei assim, sem fazer nada. Jogada no sofá. Aí, me arrumei. Fui pro culto. Saí comer com o pessoal. Não gravei nada pra vocês. Que quando eu gravo, tipo assim, o vlog da semana, mostrando dois, três, quatro dias da minha semana. Às vezes eu esqueço que eu tô gravando vlog. E aí eu esqueço de gravar as coisas. Ai, subi a escada correndo. Gente, comi tanto. Que até essa calça que tava servindo tá apertando a Cecília. Liberar espaço aqui pra ela. Socorro, hein? Essa menininha tá... Tomando espaço aqui dentro. Vou tirar essa maquiagem que eu fiz pra ir pra igreja. E aí, sei que não gravei nada pra vocês. Porque eu esqueci que tava gravando vlog, gente. Não gravei nada. Não gravei. E agora, então, eu vou me trocar, colocar o pijama e venho dar boa noite pra vocês. Gente, já estou aqui na cama. Tirei a maquiagem. Hidratei a pele. Fiz minha rotininha de skincare. Já deitei. Trouxe o meu amor aqui comigo. Né, amor? E o canelinha tá ali. Porque tá cedo ainda, não é? Acho que são umas 10 horas. Eu vim deitar mais cedo, mas não vou deitar não, né? Só vim esticar as costas e tal. Não vou dormir. Aí eu trouxe os cachorros comigo, porque senão eles ficam lá embaixo sozinhos. Eu não gosto. Ontem, eu e o Bruno fomos no shopping. E o Bruno viu uma coisa que ele falou... Ai, eu vou comprar porque eu achei lindo. Vai ficar lindo no quarto da Cecília. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o que que o Bruno comprou, gente. Pra colocar no quarto da Cecília. Olha que gracinha, gente. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Olha que amor. Um ursinho de unicórnio. Bem colorido. O tema do quartinho da Cecília não é unicórnio. Mas por ser colorido, acaba que combina, né? Olha, gente. Achei muito gracinha. Olha isso. Que bonitinha. E tem o rabinho aqui. Tem esses negocinhos. As asinhas aqui de unicórnio, né? Que voa. E o chifre. Bem colorido. Achei lindo. Aí ele viu na loja e falou... Ai, amor. Eu vou levar pro quartinho da Cecília. Vai ficar lindo. Eu acho uma graça quando o Bruno gosta das coisas. Na verdade, assim. Ele sempre foi, né? Tem maridos que não estão nem aí pra nada. Tem maridos que estão aí pra tudo. Desde o nosso casamento, o Bruno sempre foi de opinar. O Bruno sempre foi de escolher tudo. Porque, assim, em questão de, sei lá, de casamento. Em questão de enxoval do neném. Em quartinho do neném. Tem maridos que falam, faça, né? Falam pra mãe, assim, faça. E o Bruno não. O Bruno, ele é um pai e um marido muito presente, assim, em tudo. Então, tudo que eu decido, eu gosto de compartilhar com ele. Porque eu gosto que também sejam as coisas do gosto dele. Assim como quando ele vai decidir alguma coisa, ele sempre pede a minha opinião. Então, eu gosto muito quando ele opina e ele, né? Ele tem essas iniciativas de, ah, eu vou comprar esse ursinho porque vai ficar lindo no quarto da Cecília. Porque ele já sabe como vai ser o quartinho, né? Mais ou menos. A gente já tem o tema definido. Então, é muito legal, assim. Eu gosto bastante, né? A gente foi na feira do neném e gestante essa semana também. Acho que eu acabei nem gravando pra vocês. Mas eu gravei muito lá nos stories. E ele me ajudou também a escolher todas as coisas, assim, que a gente escolheu pra Cecília. Todas as coisas. Inclusive, a melhor compra daquela feira, assim, no meu coração, foi... Eu tô com o dente sujo? Não. Achei que tava. A melhor compra daquela feira foi a... Uma botinha. Acho que eu mostrei pra vocês aqui, né? No início do vídeo. Como eu falei, quando eu gravo vlog de dois, três dias, eu me confundo toda. A botinha de vaca foi o Bruno que escolheu. Então, assim, eu acho uma graça quando ele tem essas iniciativas de querer comprar as coisas diferentes pra Cecília, assim. E eu super abraço as ideias dele. Então, temos o quê? Um unicórnio. E é isso, gente. Vou me despedir de vocês. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Tô com soluço. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. E essa semana quero gravar vlog pra vocês também na minha semana. Mas eu prometo tentar não esquecer. Porque a cabeça de grávida já não ajuda. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!